Policiais militares da RPA faziam patrulhamento na rua Rio Ligeiro quando observaram que João Paulo da Silva, de 29 anos, estava nervoso com a aproximação policial. O mesmo foi abordado e ao constar o nome de João Paulo no sistema militar, foi constado que o mesmo era foragido do CEPIM, regime semiaberto, há cerca de um ano. João Paulo da Silva já conta com várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, receptação, furto e fugiu em junho do ano passado, quase um ano, nas ruas da cidade. Na delegacia, ele comenta o que fazia solto foragido do CEPIM. Então, estava assinando o senhor, estava assinando isso aí de portaria lá, mandei o advogado apanhar na causa, e agora é que saiu o mandato. E faz quanto tempo que você saiu lá do CEPIM? Se eu não estiver enganado, foi no ano passado, no mês 6 ou 7. E como que está a sua vida? Você está trabalhando ou estava na vida louca ainda? Estava trabalhando, senhor. E você conta com várias passagens aqui já, né? Mas eu, graças a Deus, estava devendo só isso aí mesmo, senhor. Está no caminho certo agora? É, eu tenho que puxar agora, né? Agora vai pagar certinho, assinar lá a ficha certo. Verdade. O mandado de prisão contra João Paulo foi cumprido pelos policiais. Na medida que os militares confeccionavam um boletim de ocorrência, o mesmo se acostumava com as algemas que foram retiradas de João Paulo, forçados após sua fuga. O mesmo agora terá que responder pelos crimes que cometeu em regime fechado. Na verdade, ele já se encontrava foragido, né? Foi abordado por uma equipe da Polícia Militar, ali no parque residencial Tuiuti. No momento da abordagem, ele acabou repassando ali aos policiais nomes diferentes, né? Então, em virtude disso, a equipe acabou levando ele para a delegacia. Na delegacia, ele foi devidamente identificado, né? E ao ser identificado, então, se constatou que havia ali mandado, já mandado de prisão expedido contra ele, em virtude de se encontrar foragido. Nesses casos, a pessoa está no semiaberto, poderia, de repente, levar uma vida mais tranquila, perde os benefícios e tem que cumprir a pena integral, seria isso? Certamente, ele vai acontecer alguma penalidade e, possivelmente, também a regressão da pena. A CIDADE NO BRASIL